Tudo bom, continuando a game play de Genshin Impact, estamos com outra missão secundária do game, é relacionado a Inazuma isso aumenta a nossa reputação, vamos entender o que precisamos fazer agora E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. nessa parte precisamos acelerar o tempo do game, passar 1 dia, para continuar com a missão, ai temos alguns Slimes para enfrentar resolvido o problema, vamos falar com o cara novamente se inscreva no canal. 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 para entender o que está acontecendo, encontramos o Goro andando por Inazuma, e investigando o cheiro estranho dos fertilizantes, e olha quem é se metendo em confusão de novo. maravilhoso. 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 nessa parte precisamos encontrar outro pesquisador, que tem permissão para ficar aqui na ilha, fazendo suas pesquisas vamos levar ele até o local, pelo jeito ele também conhece ela não é? é.. não é? não é? não é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se safar dos problemas, vai ajudar o cara com os fertilizantes, pelo menos o prejuízo vai ser menor, por causa do cheiro. E com isso finalizamos outra missão secundária de Inazuma. Se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima.